Deus me trouxe até aqui em cada passo da estrada Foi o meu guia e o meu escudo Agora preciso ir mais fundo, avançar, me lançar Livre eu vou voar nas asas que Deus me dá Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possam me deter Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possam me deter Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Deus me trouxe até aqui em cada passo da estrada Foi o meu guia e o meu escudo Agora preciso ir mais fundo, avançar, me lançar Livre eu vou voar nas asas que Deus me dá Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possam me deter Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possíveis para o seu poder Nem brilhões que possam me deter Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Sei que Deus conta comigo, Ele tem planos pra mim Essa história Essa história Essa história Essa história não chegou ao fim Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há cadeias Nem brilhões que possam me deter Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há barreiras Alto, bem mais alto, não há barreiras Amém Alto, bem mais alto, não há barreiras Nem possíveis para o seu poder Alto, bem mais alto, não há barreiras Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto